Olá, como vai você? Bom, ao ler essa história aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai encontrar um narrador que ele vai te contar a vida dele depois de morto, e o Machado de Assis, ele muda muito a forma de ver a literatura brasileira, inclusive expõe de forma irônica os privilégios da elite daquela época. Em resumo, a infância do Brás Cubas, como de todos os membros dessa sociedade patriarcal brasileira daquela fase, ele é marcado, ele tem aquela presença de privilégios e caprichos que são patrocinados pelos seus pais. O menino, ele tinha um brinquedo de estimação, que era o negrinho Prudêncio, e esse negrinho, ele servia de montaria e para maus tratos e tudo, etc e tal. Lá na escola, o Brás Cubas, ele era amigo de traquinagem de Kikas Borbas, que vai aparecer, né, adiante, defendendo o humanitismo, um misto da teoria darwinista com o borbismo. Ele fala assim, aos vencedores, as batatas. O que quer dizer isso? Que só os mais fortes e aptos é que devem sobreviver. Bom, quando o protagonista estava jovem, os benefícios eles eram por conta dos gastos com uma cortesã, que é uma prostituta de luxo. E aí o nome dela era Marcela, porque Brás dedica a célebre frase, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de reis. Essa é uma das marcas, né, dos pontos do estilo machadiano. É essa forma como que o autor faz as figuras de linguagem. Essa Marcela, ela é uma prostituta de luxo, só que na obra não há, em momento algum, a caracterização nessa forma, né, nessa forma de falar. Machado, ele vai usar a ironia e o eufemismo para fazer o leitor captar o significado. Brás Cubas não fala, por exemplo, que Marcela só estava interessada nos presentes mais carinhos que ele dava. Mas, pelo contrário, ele fala categoricamente que ela o amou de verdade. Só que fica esclarecido que naquela relação entre eles, o amor e o interesse financeiro estão intimamente ligados. Eles têm uma relação realmente amor e de dinheiro. Bom, como ele estava apaixonado por Marcela, o Brás Cubas, ele vai despender, né, muito dinheiro da família. Com festas, presentes e frivolidades. O pai dele, que para dar um basta nessa situação toda, ele toma uma forma, né, de resolver isso para as classes ricas da época. Ele manda o filho para a Europa, né, era comum fazer isso, estudar leis e obter o título de bacharel em Coimbra. É claro que Brás Cubas, ele vai sem vontade para a universidade. Marcela não vai, como Combinara, e ele se despediu dela e a viagem segue triste. Ele vai para Coimbra, só que lá a vida não muda muito, não. E aí, ele mesmo diplomado e sem uma vocação para o trabalho, ele volta para o Brasil e fica ali vivendo de forma, digamos, preguiçosa. E utilizando os privilégios porque ele era de família rica, né. E aí, nessa segunda parte, né, o Brás Cubas, ele tem um outro amor, que é a Virgínia. Ela acaba se casando com o outro. É isso, a família de Cubas, ele era rica, mas ela não tinha tradição. A forma que ela construiu a fortuna não era uma forma muito bem vista. Eles não tinham...